É pena que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir Com as pedras e móveis na praia eu fico ao teu lado Sem saber dos amores que a vida me trouxe eu não pude viver Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Mesmo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Não posso entender tanta gente assim, tanta mentira Eu vi que os sonhos desvazem aquilo que o padre falou Porque quando eu jurei meu amor eu traí a mim mesmo Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz Ter amado uma vez, uma vez Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Pelas pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Pelas pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Pelas pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar